Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais, é claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar e também estamos no YouTube. Sempre faço a ressalva aqui que o nosso site está em manutenção, em breve teremos um site novo, então quem visitar o site agora vai ver que o layout está um layout meio básico, não está o que era, mas é porque vem um site aí em breve muito melhor do que o site antigo, então fiquem no aguardo que em breve teremos novidades. E hoje vamos falar sobre governança corporativa, compliance, vantagem competitiva, tantos temas que estão super em evidência no mercado da atualidade, mas que nem todo mundo compreende exatamente as dimensões dessas abordagens e o quanto elas são importantes para o sucesso e para a competitividade de um negócio. Para bater esse papo com a gente, eu trago um convidado super especial, super especialista também no assunto, ele já vai se apresentar, Alexandre Capelli, auditor. Seja muito bem-vindo ao Talk to Biz, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo contato. Quero começar te parabenizando aí pela iniciativa do Talk to Biz, como você explanou, traz à tona, coloca em discussão assuntos que às vezes parecem estar apartados da nossa vida diária, não é verdade? São assuntos que estão completamente conectados à realidade da sociedade e realidade empresarial também. Então, começo te dando parabéns, tá, Bruno? Obrigado você pela disponibilidade, Alexandre. Conta aí um pouquinho, Alexandre, se apresenta para a nossa audiência, eu te apresentei muito brevemente, mas você é um camarada que está aí já com um bom tempo de estrada e muita experiência, muito conhecimento acumulado nessa área de atuação. Fala um pouquinho do teu expertise, Alexandre. Então, Bruno, a minha vida profissional toda foi envolvida com atividade de auditoria. Eu tenho 48 anos e comecei com auditoria aos 19 anos de idade numa empresa de Deloitte, que é uma empresa, uma das Big Four na época, uma empresa de auditoria externa. E depois da Deloitte, eu participei de um processo de um dos meus clientes, acabei integrando as sendas, que era uma rede de varejo na época, varejo, exportação de café, fazendas. E depois as sendas foram incorporadas, eu participei desse processo de incorporação das sendas pelo Pão de Açúcar, depois migrei para a Xerox e da Xerox passei 18 anos na Vale. Sempre em áreas de auditoria interna, uma pequena exceção, falei no período da Xerox, que foi Controles Internos, mas o tempo inteiro dentro de auditoria interna. Muito legal, lembro das sendas, né? Era uma marca icônica. Cariocas lembram. É, era uma marca icônica aqui no Rio, né? E para a gente começar esse papo, Alexandre, acho que hoje muito se fala sobre o conceito de governança corporativa, mas eu tenho a percepção que nem todo mundo compreende exatamente o tudo que abrange ali a governança corporativa. Explica um pouquinho para a nossa audiência do que que isso trata exatamente. Quando a gente fala de governança dentro de uma organização, o que que está envolvido nisso, Alexandre? Legal, Bruno. Quando eu trouxer o conceito de governança, eu vou trazer um conceito de governança não limitado às paredes das empresas, tá? Porque governança é um termo que é usado também para a administração pública. De uma forma geral, de uma forma geral, quando a gente vai, qualquer pessoa que pode fazer uma consulta no Google, vai encontrar um conceito, mas a gente tenta explorar um pouco mais o conceito para fazer umas sinapses e ficar mais claro para o pessoal, mais palatável, né? A governança é basicamente um conjunto de procedimento, normas, processos de uma companhia que visam nortear o seu ambiente de controle, seu ambiente de gerenciamento das operações, tá? Para que isso? Para que ela tenha, as empresas tenham, níveis apropriados de transparência, responsabilidade e ética. Então, basicamente, é um conjunto de ferramentas que visam nortear a conduta das organizações no sentido da transparência, transparência, ética e responsabilidade. O que que acontece? O conceito, ele está apoiado em quatro pilares, basicamente. Os nomes são muito sugestivos, mas eu acho que a gente pode percorrer cada um deles para ficar mais claro, né? É o pilar da transparência, o pilar da equidade, o pilar da prestação de contas e o pilar da responsabilidade corporativa. Os nomes são sugestivos, são claros, mas vamos lá para transitar por cada um deles, né? A transparência fala sobre o quanto a empresa é transparente para o mercado, quanto as suas atividades são transparentes, quanto a sociedade onde ela atua e o grupo de stakeholders. E lembrando aqui, stakeholders, para quem não está familiarizado, são as partes relacionadas das empresas. Sejam governos, investidores, credores, enfim, sociedade, né? São todos considerados os stakeholders. Então, a transparência é o quanto a empresa é transparente para o seu público, tá? Eu vou abrir um parêntese, que eu acho que é importante para uma equalização conceitual, que existem informações das empresas que não são transparentes porque fazem parte de um planejamento estratégico da própria corporação. Então, seus planos de negócios de médio e longo prazo, seus programas de aquisição de outras companhias, essas são informações estratégicas e, claro, elas são tratadas em fóruns restritos, conforme previsto, inclusive, pela própria governança, no nível de classificação de informação, tá? Para todo o resto, há uma transparência e o mercado conhece profundamente aquilo que a empresa faz. Quando a gente fala em prestação de contas, prestação de contas, equidade, perdão, antes da prestação de contas, vamos tramitar pela equidade. A equidade, ela fala em quanto a empresa é capaz de ser transparente, de comunicar ao mercado suas atividades de forma equânime. Então, todos os grupos de stakeholder têm acesso às informações de forma igualitária. Então, esse é o conceito, é o pilar que a gente trata aí da equidade, tá? Quando a gente fala em prestação de contas, prestação de contas vai para, vai infringir justamente a questão de, a empresa está pronta para prestar contas da sociedade, principalmente das suas externalidades negativas. Depois eu visito um pouquinho do conceito de externalidade para as pessoas entenderem bem. Legal. Então, é assim, as empresas têm seus planos de crise, têm seus comitês de crise, porque ocorrências não esperadas são uma, é algo que as empresas têm que prever nos seus planos. Então, tem que, de alguma forma, considerar no seu planejamento aquilo que não é previsto. acidentes, algo do tipo. Então, ela tem que estar estruturada para dar essa resposta e prestar contas imediatamente, de novo, aos stakeholders. Seja sociedade, seja governo, seja acionistas, tá? E, por último, a responsabilidade corporativa, o último pilar, ele fala muito sobre o papel da auto-administração e isso pode ser extrapolado para todos os colaboradores da empresa. Mas vamos tratar da auto-administração, né? É o papel da auto-administração em garantir a perenidade da atividade comercial das empresas, né? Então, assim, quando a gente fala numa organização, a gente imagina uma organização que tenha viabilidade econômica, perenidade e sustentabilidade. Então, esse é um papel da auto-administração. Além disso, a auto-administração também dentro do pilar da responsabilidade deve, de alguma forma, maximizar as externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas. O conceito de externalidade, ele nasceu, se eu não me engano, por volta de 1920, com o Arthur Pigot. Era um economista, era um economista que é um economista inglês, que é usado até hoje. O que que basicamente trata das externalidades? Primeiro, falar das externalidades positivas. Uma empresa para gerir o seu negócio, eu vou dar um exemplo aqui que é um pouco mais íntimo, mas serve para diversos segmentos de atividade. Uma empresa, por exemplo, que produz minério. Ela produz minério e precisa escoar a sua produção. Para isso, ela faz investimentos, reformas ou ampliações ou criações de linhas férreas. E ela precisa escoar a produção através de um porto. Então, ela faz investimentos, cria uma estrutura ou reforma uma estrutura onshore e offshore para escoamento da produção. Quando ela faz isso, ela visa atender os seus guidances de produção internos. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade é beneficiada pela infraestrutura, que é o legado da empresa. Então, por exemplo, o trem, que é usado para o escoamento da produção, também é usado para o deslocamento da comunidade. Os portos podem ser usados para navegação de cabotagem. E aí vai. Então, esse é um bom exemplo de externalidade positiva. Existem muitos outros exemplos, mas esse é um que eu sou mais diretamente ligado nesse. Agora, a externalidade negativa é quando uma empresa, na sua atuação, ela acaba, de alguma forma, infringindo, por exemplo, questões ambientais. Então, ela deixa um legado negativo para a sociedade. É uma empresa que, por exemplo, na sua cadeia de suprimentos, algo que compõe a sua cadeia de suprimentos não é renovável. E ela não tem um compromisso com essa questão do item não renovável. E aí, ao não ter esse compromisso, ela está apresentando uma externalidade negativa no meio ambiente e nas localidades onde ela atua. basicamente é isso. Legal. Tem um outro termo que hoje ganha muito destaque, que é o ESG, né, Alexandre? E aí tem meio ambiente, governança. Explica essa relação aí, na verdade. Então, governança está dentro de ESG, o ESG é um derivado do conceito de governança. Como é que isso funciona aí na prática? Quem está dentro do guarda-chuva de quem aí, Alexandre? Legal. Bruno, já está valendo a gente estar aqui. São assuntos super atualizados. Parabéns aí. Respondendo de pronto. Com certeza. Sem muito rodeio, sem muito rodeio, o ESG está ligado direto à governança, tá? Para quem não conhece a sigla, não está intimidade com o conceito, o ESG, na verdade, sempre existiu como compromisso. Só que ele ganhou corpo, ganhou um título a partir do Pacto da ONU de 2004, onde foi criada, então, a sigla ESG, que nada mais é do que a Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. Então, observa que o ESG, um dos pilares do ESG é a própria governança. Então, a ESG é, de certa forma, integra ali o conjunto dos requerimentos de uma companhia para os seus níveis apropriados de governança. A agenda ESG, ela é uma agenda que compete a todas as corporações, de uma forma geral. Só que o papel, normalmente, o papel de coordenação dos esforços de ESG e de governança, ficam dentro de uma área chamada de ARC, que são as áreas de governança, riscos e conformidade. E conformidade nada mais é do que compliance, tá? Então, há uma integração direta, né? É só chamar uma atenção para um aspecto, Bruno, importante, é que a agenda ESG, como eu falei, antes do tratado da ONU, lá de 2004, já as empresas eram compromissadas com impactos ambientais, só que essa coisa veio ganhando muito mais corpo, mais recentemente, ao longo daí dos, vamos chamar aí por volta de 20 anos, né? Que isso vem cada vez mais sendo importante e sendo um diferencial alta, um diferencial competitivo para as empresas, né? Uma agenda muito importante. Só que é importante a gente destacar que dentro do ESG, quando as pessoas, quando o público olha o ESG, ele tende a estabelecer como pilar principal as questões ambientais, que é do environmental. Só que os defensores do ESG chamam a atenção, e eu já vi muitos comentários como esse, que na verdade são três pilares de iguais proporções. Então, parece que o ESG ganha uma roupagem muito exclusiva de meio ambiente, mas não é isso. Ele é uma vertente de meio ambiente, que eu já comentei um pouquinho lá no início, né? É uma vertente do compromisso que a empresa tem com a sua cadeia de suprimentos, com a utilização de energias renováveis, com uma série de fatores que garantem a sua sustentabilidade ao longo do tempo, né? O ESG do social, a empresa está estabelecida em um determinado local. Se ela está estabelecida em um determinado local, ela tem um dever de desenvolver esse local socialmente. Isso não é só para público externo, isso é para público interno também. Então, as empresas, de via de regra, têm uma importância nas sociedades onde atuam, principalmente as empresas multinacionais, as empresas com uma distribuição capilar. Então, elas têm que entender a sociedade, elas têm que se compromissar com a sociedade, deixar um legado positivo para a sociedade, tanto público externo quanto público interno. Quando a gente fala de público interno, a gente fala em muitos assuntos que estão em voga hoje, que é o assunto da diversidade, é o assunto do acolhimento de ideias contraditórias. Verdade. Então, isso tudo se reflete nesse S do social, tá? E governance. Governance é todo o conceito que a gente já tratou. Governance é o conjunto de requerimentos, então, recapitulando, de procedimentos, controles, gerenciamentos que permitem que a empresa seja sustentável, seja viável economicamente e tenha perenidade em seus negócios, tá? Muito legal. Alexandre, quero aproveitar a tua fala, porque você falou sobre competitividade. E acho que em muitas situações há um senso comum de que tudo relativo à ESG ou à própria governança, muitas vezes são exigências que surgem para determinadas empresas. Então, muitas vezes você tem a questão de um regulatório ali que força a empresa ou a empresa passe a ser obrigada a entregar determinadas questões, entregar determinados relatórios, mas não necessariamente, às vezes as pessoas entendem todos esses conceitos que você está trazendo aí brilhantemente pela ótica da competitividade. E eu acho que esse é um link que a gente precisa reforçar sempre, porque existe a competitividade, por exemplo, para uma empresa que está listada em determinada bolsa, dela ter esse compromisso e ter a transparência e apresentar os requisitos ali para estar apta a receber determinados investimentos. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Está besteira, está besteira. Não é a minha área não, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa empresa, eu imagino que ela também ganha vantagem competitiva pela própria natureza da sua operação, que passa a acontecer de uma forma mais fluida ou de uma forma mais inteligente, mais otimizada, talvez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do próprio ESG e da governança pela ótica da competitividade, porque muitas vezes, o que eu te falei, o senso comum, pessoas que não entendem, pensam assim, não, isso aqui é uma obrigação que agora inventaram para a minha empresa, mas na prática eu estou gastando dinheiro com algo que talvez não me traga necessariamente competitividade. Como é que você vê isso e, de fato, você percebe competitividade, o aumento da competitividade? Como é que é a tua visão sobre isso, Alexandre? Outro excelente ponto, Bruno. Você já listou, já comentou, basicamente, que existem muitos benefícios econômicos em empresas que mantêm níveis de governança mais apropriados. Níveis de governança apropriados, por exemplo, fazem com que empresas tenham posicionamentos em agrupamentos do Bovespa, que é a nossa bolsa de valores, diferenciados. Elas entram no Bovespa mais, entram no grupo de empresas que é o nível 2 do Bovespa, podem entrar no grupo do novo mercado, que é o supra-sumo da governança corporativa. Então, em tese, em geral, as linhas de crédito para negócios sustentáveis e perenes tendem a ter riscos internos menores, embutidos menores. Consequentemente, o crédito é mais barato. Então, empresas que mantêm níveis de governança elevados, consequentemente, reverberam isso para o mercado e captam recursos de forma mais barata, principalmente de fundos soberanos. Então, fundos soberanos que fazem circulação de capital ao redor do mundo, fazem bons estudos e boas due diligence para entender onde estão alocando seus capitais. Empresas que tenham níveis elevados de governança, consequentemente, são mais atrativas para aplicação de capital, tá? Agora, existe um outro conceito, talvez um pouco mais etéreo, que é o atendimento a uma demanda social hoje que existe ao redor do mundo. Empresas, quando a gente fala em governança, eu comentei lá, ele está apoiado nos pilares, e não tem como desassociar a governança da sustentabilidade do negócio. E quando a gente entra na sustentabilidade do negócio, invariavelmente, a gente vai tocar no assunto de ESG, no assunto de responsabilidade social, no assunto de responsabilidade ambiental. Então, essas empresas, elas reverberam valores, que eu vou chamar aqui de valores nobres, tá? De valores de mais sustentabilidade, que não é nada diferente de nobreza nas atividades empresariais, né? Tem mais um aspecto também. As empresas reforçam suas imagens institucionais. E o que isso significa? Além da captação de recursos mais barato, além da perenidade de negócios, além da sustentabilidade, ela atrai recursos no mercado, colaboradores interessados em empresas que sejam responsáveis ambientalmente, socialmente, que tenham bons níveis de governança. Então, isso se reflete na captação de colaboradores voltados para essa questão e cada vez mais qualificados, entendeu? Então, essa é uma questão um pouco mais etérea, mas é um benefício do negócio. Agora, claro, quando a gente fala, e eu não quero entrar em questões governamentais, não é essa a minha intenção, mas quando a gente fala em países onde há um alto nível de regulamentação da atividade empresarial, consequentemente, as organizações têm que dar mais respostas a essas regulamentações. E mais respostas a essas regulamentações significam, via de regra, custo. Então, as empresas vão responder, mas elas vão incorrer em custos. O peso é maior, né? Claro, é claro, não tenho dúvida. E, de fato, isso vai brecar a empresa comparado ao plano de desenvolvimento que ela poderia ter se ela tivesse uma estrutura mais líquida. E a gente vive isso um pouco no Brasil. O Brasil é um país que regulamenta bastante as atividades de uma forma geral, seja através de agências reguladoras, seja através de órgãos especializados. Então, é uma realidade que a gente enfrenta por aqui. Diferente de outros mercados mais amadurecidos, em que a atividade empresarial é mais deliberada e se dá mais empoderamento para atendimento às questões ambientais. Não precisa de tanta regulamentação, tá, Bruno? Legal. O Alexandre, isso nos leva já para um outro ponto, que eu acho super interessante também da gente comentar aqui, que é justamente esse equilíbrio, né? Que até um episódio que eu gravei tem, sei lá, uns dois, três meses, que eu falei um pouco sobre isso, pegando o exemplo de inteligência artificial, de empresas de tecnologia, e assim. Regulamentação versus capacidade de expansão ou, de repente, capacidade de inovação. Eu, por exemplo, atuo num setor, que é o setor educacional, que é extremamente regulado. Que a gente, talvez a metade do tempo ali, o esforço seja em produzir documentação e coisas que são exigidas. E algumas coisas que, óbvio, são interessantes, mas muita coisa que, na verdade, já não faz o menor sentido, mas que está lá e eu preciso entregar. Então, eu sempre me questiono qual seria esse nível, vamos dizer assim, esse nível de equilíbrio ideal, em que eu tenho alguma regulação, alguma regra para não deixar que vire, de repente, uma selvageria, mas também não permitir que isso pese demais, como você colocou aí, para a atividade empresarial, o que acaba, obviamente, limitando a capacidade de expansão, a capacidade de investimento e a capacidade de inovação. O que você tem, que você citou aí, outros mercados que são mais amadurecidos, na tua visão, qual é esse ponto, vamos dizer assim, esse ponto ótimo, Alexandre, entre o que a empresa tem que entregar ali, tem que dar como resposta, e o quanto isso pode ou não asfixiar a própria capacidade do negócio? Pergunta do milhão. Também vou tentar ser o mais pragmático possível. Ô Alexandre, essa é daquelas perguntas que, assim, todo mundo está buscando a resposta, é isso? É, mais ou menos isso, é por aí, é por aí. Eu vou até recorrer a um ditado antigo, a um slogan antigo que tinha da Pirelli, que é, para quem tem a minha idade deve lembrar, que potência não é nada sem controle. Era uma campanha publicitária da Pirelli. Legal. De fato, esses órgãos que compõem, por exemplo, o GRC, como eu comentei já, governança, risco e conformidade, eles precisam regular as atividades das empresas e, no mínimo, indicar a implementação de controles. De fato, isso é uma realidade. À medida que a empresa implementa controles, ela direciona esforços ou direciona energia no seu corpo de colaboradores para a implementação daqueles controles. Portanto, ela pode não direcionar energia para outros fatores que sejam preponderantes para o cumprimento estratégico da companhia. Isso é uma realidade. Como é que se evita isso? Se evita isso, primeiro, assumindo um papel, isso é uma discussão que vem acontecendo muito em auditoria. Como eu já tenho muitos anos de auditoria, são 29 anos, eu pude acompanhar as etapas ao longo dessa pequena história, uma história de 20 e poucos anos, mas já deu para ter um cenário da evolução desse tema ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. No início da minha carreira, se falava muito na quantidade de apontamentos de um relatório de auditoria. Então, o importante era ter um relatório de auditoria que trouxesse riscos e a implementação do plano de ação, via de regra, era uma responsabilidade do process owner, do dono do negócio. Isso veio evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje, já se fazem discussões muito profundas de que traga pontos que sejam, de fato, conectados a riscos identificados pela companhia, para você não ter uma miopia na implementação de controles. Ninguém imagina uma companhia que controle tudo. Dá o exemplo, controla o CLIPS, controla o papel que o empregado usa, mas está deixando de cumprir seus requisitos indispensáveis para o cumprimento do seu planejamento estratégico. Então, só se evita isso através de um bom mapeamento de riscos e através de bons aconselhamentos ou melhorias de processo daquilo que, de fato, precisa ser melhorado. Então, também existe um outro ditado que fala mais ou menos assim, não existe nada mais inútil do que fazer com grande perfeição aquilo que não precisa ser feito. Então, existem, de fato, momentos e corporações que vivem um pouco dessa dicotomia e acabam se transformando quase que em burro-corossauros, uma burocracia. Olha, perfeito, Alisson, perfeito. Uma burocracia e aí, de fato, corre-se o risco de haver uma supremacia para atendimento a demandas de controle e ela está deixando de ser inovadora, está deixando de cumprir suas etapas do plano estratégico da companhia e pode, de fato, sofrer com isso. Olha, adorei. Que aula. Primeiro, assim, Alexandre, que aula que você está dando aqui para a nossa audiência. E essa questão da burocracia e, de repente, do camarada desvirtuar o que ele deveria estar fazendo para atender a demandas de controle, é uma tecla que eu bato sempre. Não exatamente com as mesmas palavras que você usou, mas é algo que eu falo muito sobre isso porque, realmente, você cria uma, vamos dizer assim, uma ilusão dentro da empresa que, de repente, as pessoas estão dedicando tempo, esforço e conhecimento ali para resolver questões que não precisariam estar sendo resolvidas ou para atender a demandas que simplesmente não precisariam existir. E o quanto de energia é colocada nisso. Aí eu te pergunto se isso também, além das questões regulatórias, se não é um pouco também da nossa... Eu faço muito uma associação com a nossa origem histórica, então eu gosto muito da comparação. Quanto as nossas empresas não são ainda uma evolução da nossa história... De colonização, né? É, de colonização e também da questão das fazendas, do modelo extrativista e de um modelo de comando ali que tinha justamente essa questão do controle, da hierarquia muito presente. Será que é uma questão também, Alexandre, na tua visão de dar uma reciclada nas lideranças e preparar os líderes que vão estar aí daqui por diante para estarem menos focados, talvez, em dinâmicas de controle e mais atentos às questões que, de fato, vão garantir a perenidade ali do negócio, como você falou, não? Então, Bruno, o que eu entendo na minha concepção pessoal é que a gente precisa de menos controle, as organizações e governos precisam de menos controle à medida em que há um empowerment das pontas. E o que significa esse empowerment? É um empoderamento do seu grupo de colaboradores. Esse tema é um tema multidimensional, porque eu também encontro, como você falou, alguma razão em processo de colonização, em capitanias hereditárias. Eu acho que isso tudo faz muito sentido e constrói o que é a sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Vamos resumir a nossa discussão a isso, porque se a gente ampliar, aí as dimensões aumentam muito. Mas, pensando em sociedade brasileira, há uma dimensão de até quando eu posso, até quanto, melhor dizendo, eu posso empoderar as pessoas. Então, é uma questão multidimensional, por isso eu comentei. É um papel só de liderança? Não é um papel só de liderança, porque a liderança vai delegar poderes à medida em que ela tiver um staff ou tiver colaboradores, cada vez mais habilitados a receberem esse poder delegado. E esse poder delegado, ele pressupõe determinados requisitos de atitude e comportamento, como, por exemplo, eles cerçados em ética. Então, é um grande desafio que a gente vive. Ao mesmo tempo que a gente fala, e principalmente quando a gente trata de organismos muito complexos, empresas com diferentes tipos de produtos, com muitos empregados, distribuição capilar em diversos países, quando a gente fala nesse cenário, de novo vem aquele conceito, potência não é nada sem controle. A gente tem uma gama de pessoas com diferentes perfis, diferentes comportamentos, diferentes entregas, que a gente, na melhor das hipóteses, poderia sim empoderá-los. Mas isso eu acho que é um processo que a gente ainda está numa curva de aprendizado. As empresas vêm buscando isso. Então, assim, isso é um tema que já não é debatido agora. Peter Seng, na quinta disciplina, lá no Arte e a Prática da Organização que Aprende, já fala muito sobre isso. E eu, de fato, sou um defensor, Bruno. Eu acredito no poder das empresas como um agente transformador social. Acredito, talvez, em alguma medida, não atribuindo às empresas as salvadoras da pátria. Não é isso. Mas eu acredito que as empresas têm um poder multiplicador muito maior, em alguns casos, do que os próprios governos, entendeu? Principalmente no nosso governo aqui. A gente tem, em determinados momentos, exemplos que são contraditórios à visão de um governo que visa o bem comum. Enfim, isso é um outro debate. Isso é um outro debate. E as empresas, como eu falei, as empresas têm forças multiplicadoras. Elas são capazes de estimular mudanças de comportamento que são, de novo, mudanças virtuais. Virtuosas, perdão. Virtuosas. Virtuosas. São mudanças virtuosas porque elas estão alicerçadas em governança. E quando se fala em governança, invariavelmente, se fala em responsabilidade, se fala em ética. Então, não está se pedindo nada diferente de um comportamento ético para as pessoas. Essa é a vertente que eu entendo que as empresas têm um papel muito importante nisso. Muito legal. E você citou um livro aí que é maravilhoso. Eu tenho, inclusive, ele aqui na minha biblioteca, que é a quinta disciplina. Muito legal. Excelente recomendação de leitura para os nossos seguidores e ouvintes. É um livro mais antigo, anos 90, né, Alexandre? 90. É, mas é um livro extremamente atual. Exatamente. Você falou de pontos aí que eu considero cruciais. do relacionamento entre as pessoas que, de fato, eu preciso encontrar esse equilíbrio e do quanto pesa a ética. Quer dizer, não adianta eu ter qualquer dinâmica ou de controle, por um lado, ou de empowerment, na outra ponta, mas se eu não tiver a base da ética ali, porque, de qualquer maneira, as regras vão ser desvirtuadas ou usadas para coisas não tão nobres. Alexandre, como é que a gente... Isso foi um ponto que você trouxe, inclusive, enquanto a gente estava trocando mensagem lá e discutindo a nossa pauta, sobre o papel das pessoas, né, e como inserir as pessoas nessa equação, que, como você mesmo colocou, é uma equação complexa. Como é que você vê esse desafio? E, assim, você falou aí de organizações globais. Realmente é um negócio, sim, que é difícil até de você imaginar como é que se dá essa estrutura para você ter essa coerência de uma organização que, sei lá, a matriz fica nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia, mas que ela tem unidades espalhadas pelas principais capitais do mundo e aí vai lidar com diversidade de culturas, diversidade de posturas, de pensamento, enfim, de tudo. Acho que é outra pergunta de um milhão aí, Alexandre, para você nos ajudar a ver se a gente descobre esse tesouro. Se a gente descobrir, você começa a vender consultoria aí. Vai, vai. Vai, vai. Camilo, vai. Então, Bruno, se eu for te responder diretamente de forma bem pragmática, essas pessoas estão plenamente incluídas em toda essa discussão, isso é uma percepção que, inclusive, eu abro precedente aqui que é uma percepção minha, individual, é como eu observo o mundo, né? Eu responderia imediatamente que não. As pessoas não são um centro, não são o principal ponto dessa equação. Quando eu falei há pouco em empowerment e coloquei o contraponto da ética como um limitador, por exemplo, da liberação de poder para diversas pontas, principalmente em organizações com distribuições capilares e com muitos colaboradores, eu trouxe a ética propositalmente, porque o que eu percebo hoje é que tanto empresas quanto governos vêm estabelecendo, principalmente através de mecanismos tecnológicos, inteligência artificial, algoritmos complexos, vêm estabelecendo metodologias de controle exógeno ao comportamento humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós tendemos para um mundo, e eu não vou entrar aqui em discussões políticas, se é certo, se é errado, não é esse o tema aqui, mas nós tendemos para um mundo do controle absoluto. Então, esse controle absoluto, ele vem de forma de governos e de forma empresarial. É um controle do cerceamento do arbítrio do indivíduo. Existem exceções? Claro que existem exceções, existe empowerment, claro que existe, só que eu baseio a minha observação em fatos concretos. Existe um site, o Precise Security, qualquer pessoa pode consultar, então esses dados estão lá no Google. Hoje a China conta com 200 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Os Estados Unidos contam com cerca de 50 milhões de câmeras em todo o território. A União Europeia está criando, já está numa fase muito avançada de um projeto chamado Prum2, que é um projeto que integra 27 países da comunidade europeia, que vai ser o maior sistema de reconhecimento facial do mundo utilizando inteligência artificial. Esses investimentos, eles evidenciam o quê? Que se confia mais ou menos no indivíduo. Se confia menos. Então, e isso pode, dá para fazer uma analogia direta com as empresas que estabelecem, via de regra, controles automatizados, porque elas se preocupam muito com os custos. Então, elas estabelecem da melhor maneira possível controles preventivos automatizados, mas são controles. Controles o tempo inteiro, o tempo inteiro se fala de controle. E observa que esses controles são exógenos. O indivíduo, o arbítrio do indivíduo, nessa equação, é considerado como um risco de não atendimento à sua perspectiva de resposta. Então, o que que isso leva, o raciocínio que a gente tem que levar e as ponderações que a gente tem que fazer? De novo, as empresas têm discutido muito isso, através de seus códigos de ética, através de seus códigos de conduta. O tempo inteiro isso está em discussão. O tempo inteiro eu vejo empresas que se preocupam em reciclar os empregados do conteúdo dos seus códigos de ética, seus diversos códigos internos. Então, se preocupam com isso, é uma força multiplicadora. Isso faz com que um indivíduo leve aquele comportamento empresarial para a sua vida cotidiana. Mas ao passo que as empresas fazem isso, eu não vejo tantas ações assim a nível governamental. e eu não falo desse ou daquele governo, isso não me importa, isso é algo que transcende a história do Brasil. Eu não vejo se discutir ética num público comum, eu não vejo se discutir ética em escolas, eu não vejo a sociedade discutir ética, eu não vejo inclusive a sociedade entender o conceito de ética, que parece ser simples, mas o conceito de ética não é tão simples assim quando você se aprofunda um pouco mais. as pessoas confundem ética com moral. Dá só uma passadinha aqui. Moral é a regulamentação dos comportamentos em sociedade. Moral está previsto em lei, em normas, em processos, é a forma como a sociedade se organiza e convive socialmente, harmonicamente. Então, é um conjunto de regulamentos normalmente escritos em lei, normalmente, mas vale qualquer tipo de registro. Já a ética é a reflexão individual, personalíssima, que cada um de nós faz sobre aquele conceito moral. Então, olha como é estranho. A moral é o conjunto de regramentos para a convivência social e a ética é a nossa visão individual sobre aquilo que é previsto na moral. Então, o Bruno faz um julgamento de um determinado item e para o Bruno, através do seu conjunto de valores e preceitos, sua história familiar, ele faz o julgamento como uma decisão ética ou antiética. Engraçado disso tudo, interessante, é que a moral, todos os preceitos morais previstos por uma sociedade, eles advêm de uma reflexão ética. Então, para ficar mais claro, assuntos hoje que estão em voga, a questão da liberação de drogas, aborto, porte de armas, quando se discutem esses itens que estão previstos em regulamentos legais, se discute à luz da ética. Então, é a ética que é a ética aristotélica, a ética que já vem sendo discutida há 3 mil anos, que é o comportamento individual, ela é transcendental, ela é perene ao longo do tempo, ela não depende de momento. Já a moral, não. A moral, as regulamentações que se fazem, dependem do momento histórico da sociedade, depende dos usos e costumes. Por isso, algo que pode ser completamente moral no Brasil, em outros países, como, por exemplo, no Irã, pode ser um comportamento considerado imoral. E ainda cai uma dúvida que as pessoas normalmente confundem. A imoralidade é o desconhecimento da regulamentação moral. Agora, a amoralidade é quando a pessoa nem sabe que existe conceito de imorais. Então, o imoral é o cara que não cumpre a regra que ele conhece. O amoral ele nem sabe da regra. Então, parece simples, mas isso não é tão simples quanto a gente pensa e não é discutido. Então, eu acho que a gente está ainda traçando um norte para discussões profundas do indivíduo e do compromisso dele, Bruno, já vou te passar a palavra. Eu que eu engatei aqui, fiquei, do compromisso dele de entender que o comportamento ético é o comportamento mais rentável que um indivíduo pode ter. E, assim, essa rentabilidade que eu estou trazendo para o mundo dos negócios, ela se reflete, assim, quando um indivíduo toma uma atitude antiética, de, por exemplo, subornar um agente público, ele alcançou o objetivo dele imediatamente, ele foi altamente eficaz no atingimento do objetivo. Só que ele criou um novo normal social, porque ele passa a normalizar uma atitude antiética, isso reverbera na sociedade e cria um novo normal social. Isso vale para as empresas também, entendeu, Bruno? Então, assim, desculpa, me estendi aí, mas vai lá. Não, não, Alexandre, achei a sua linha de raciocínio maravilhosa, assim, no sentido de que a gente começou falando da competitividade das pessoas e como você trouxe, inseriu a questão da ética que você já tinha trazido para esse debate, para esse bate-papo aqui, e como você inseriu a questão da ética, que é o que dá sustentação, quer dizer, eu posso ter todas as dinâmicas de controle, as regras, o compliance, a boa governança, mas, de qualquer maneira, se eu não tiver essa base que é a ética, vai tudo por água abaixo, vai estar tudo corrompido do mesmo jeito, e aí, essa questão das pessoas entenderem que esse comportamento ético pode ser muito mais rentável, eu acho que é o grande pulo do gato, como diz no popular, para a gente ter essa virada de chave, eu não sei, não sei em outras culturas, mas aqui no Brasil essas questões são bastante problemáticas, a gente ainda tem muito a avançar, não é o Alexandre? Não tem dúvida, não tem dúvida. Então, eu não sei se a gente pode, eu acho que a gente, óbvio, enquanto sociedade, a gente avançou, de qualquer maneira avançamos, mas ainda tem muito pela frente, não é o Alexandre? Muita coisa que precisa ser feita, não é? Não tem dúvida. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, o Alexandre, muitas vezes quando se fala em todos esses temas que você trouxe aqui brilhantemente, fica no senso comum também a ideia de que só mega-organizações, empresas de grandíssimo porte vão se beneficiar de ter uma boa governança, de aplicar ali ou se associar ou comungar com as regras do ESG, por exemplo. na minha visão, eu acho que mesmo organizações de menor porte, que a gente tem, são a maioria em qualquer economia, elas também vão colher os benefícios, não necessariamente porque precisam estar listadas na Bolsa, mas como você falou, você tem um funcionamento e possivelmente uma operação ali melhor. Você acha que também esses conceitos não precisam serem mais direcionados para negócios mais, vamos dizer assim, do mundo real? Porque eu vou te dar um exemplo do que acontece com o marketing. Você pega a literatura toda do marketing, você vai ver sempre os exemplos de grandes grupos. Hoje em dia é Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, antigamente era IBM, Toshiba, Sony, Sharp, sabe? Itautec, Itautec. Exato, você tem esses grupos que são aqueles grupos que estão lá na ponta da ponta, quando você fala de inovação, de poderio financeiro, de capilaridade, e às vezes a literatura do marketing falha em trazer conceitos que sejam aplicáveis, sei lá, para uma empresa que atua talvez aqui na região sudeste, que não é uma Amazon da vida, mas ela fatura uns bons milhões por ano. Então eu não estou falando de um MEI, eu não estou falando de um MEI, eu não estou falando de um micro negócio, eu estou falando de uma empresa que tem porte, que às vezes, sei lá, vai ter mil, dois mil, três mil funcionários, mas que muitas vezes também não é atendida por essa literatura que vai falar basicamente de trazer estratégias, traçar estratégias para empresas que têm um porte global. Você acha, você acredita que isso pode acontecer também em relação a esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje de, de repente, esses conceitos estarem muito focados em empresas que vão ter um porte muito grande, como a Vale, por exemplo, que você citou e já esteve por lá, outras também por onde você passou são empresas por classe A, classe A, 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 na verdade. E será que a gente não poderia ou não sei, de repente você vai me dizer se já existe literatura nesse sentido, mas para fazer um link com uma empresa que está atendendo aqui a nível regional ou a nível Brasil, não é uma empresa que vai faturar bilhões e bilhões, vai estar valendo trilhão aí na Bolsa, mas é uma empresa que faz muito dinheiro também e movimenta fortemente a economia. O que você acha disso? Eu trouxe a percepção do marketing, não sei como é que é na sua área ou se de repente essa discussão já está mais avançada. O que você traz sobre isso, Alexandre? Então, Bruno, o que acontece? De fato, eu concordo com você, quando se fala em investimentos em SG, quando se fala em níveis elevados de governança, quando se fala na atuação de uma empresa no novo mercado do Bovespa, se fala normalmente de budgets gigantes destinados ao tema. Quando a gente fala em empresas de menor porte, claro que as linhas orçamentárias são muito menores, os investimentos são muito menores. Mas um conceito que a gente não pode esquecer é que todos, qualquer organização empresarial, se beneficia do conceito de sustentabilidade. Lembrando que a gente tem que pensar na responsabilidade, na perenidade do negócio, no crescimento do negócio, na viabilidade econômica dele. Então, todo empresário visa manter o seu negócio, a não ser que ele encerra as suas atividades, mas, via de regra, essa é a intenção do empresariado. Uma instituição, um exemplo, de como o assunto vem sendo desenvolvido. o SEBRAE oferece excelentes cursos voltados para a questão de capacitação e governança das empresas, seja de que nível for, de que tamanho for. Então, assim, o benefício é para todos. Os investimentos e o budget, claro que são, como eu comentei, são limitados para empresas de menor porte. E as empresas de menor porte, mais ainda, têm que estar capacitadas a entender do custo-benefício da implementação de determinados controles. porque empresas de menor porte também se beneficiam por uma flexibilidade maior dos seus processos internos. Isso é uma realidade. Nem por isso elas precisam ser antiéticas. E, mais do que isso, tem aquele ditadozinho, eu gosto muito desses pensamentos, assim, essa lhe parece. As empresas de pequeno e médio porte no Brasil, isso não é uma regra, mas elas se beneficiam muito pouco da visibilidade que elas dão ao mercado dos seus compromissos naturalmente assumidos, por exemplo, com a sua cadeia de suprimentos, por exemplo, assumidos com a sua utilização de energias renováveis. Elas pouco transparecem isso ao mercado. Como eu comentei lá no início, todas as empresas podem se beneficiar daquilo que elas fazem que gera externalidades positivas. E elas pouco fazem isso. Então, às vezes, é a busca de um selinho, por exemplo, um selinho do BVQI, um ISO da vida, por exemplo, e tantas outras formas que as empresas têm e podem lançar a mão de comunicar ao mercado as suas iniciativas. O que, na minha percepção, o que eu garanto é que o mercado está ávido para isso. Então, o mercado está muito atento para isso. Então, eu vou dar um exemplo. Algumas semanas atrás, eu fui no mercado com a minha esposa e a gente foi comprar uma castanha do Pará, que eu sou fã do castanha do Pará. E aí, lá estava escrito que é o manejo ambientalmente sustentável. Se tivesse uma outra castanha ao lado onde isso não estivesse escrito e os preços fossem competitivos e essa castanha talvez estivesse até um pouquinho mais caro, eu escolheria ela. Então, essa minha conduta, eu tenho certeza que é uma conduta que está sendo disseminada pelo mercado de uma forma geral, principalmente em mercados amadurecidos, mas o Brasil tem um caminho e o Brasil está caminhando para o amadurecimento desse mercado, para essa demanda de empresas responsáveis. Então, tentando ser pragmático aqui, as empresas de pequeno e médio porte podem se beneficiar e têm toda a possibilidade de se beneficiar de níveis apropriados de governança, mas elas devem lançar mão ao mercado das suas iniciativas para que isso vire algo positivo para os seus negócios. Alexandre Capelli, que aula que o senhor deu aqui para os nossos ouvintes e queria que você deixasse aí seus contatos para a galera que quer fazer contato com você, quer entender mais sobre esses temas, quer acompanhar suas publicações, você tem perfis em redes sociais, Alexandre, quer deixar e fica à vontade para deixar seus contatos, enfim. Legal. Bruno, de novo, agradeço a oportunidade, estou à disposição para contatos futuros, isso não se limita a você, estou me referindo ao público de uma forma geral, é sempre um prazer conversar sobre esses assuntos, eu gosto de fato e se tivesse uma mensagem, eu diria que eu acredito de fato que governança, que os órgãos de GRC, eles são capazes de mudar a cara do nosso país, eu acredito nisso de fato. meus contatos, eu tenho o LinkedIn, que é Alexandre Capelli, o Capelli é com dois P's e dois L's e no final, e tem um projeto também muito embrionário no Instagram, uma conta chamada Auditar, é underline legal, e aí eu tenho, é um projeto que está começando agora e eu tenho colocado alguns temas lá relacionados à auditoria, que é a minha praia, mais segura, mas às vezes eu ouso entrar em outros temas ali que eu entendo que acompanham o nosso cotidiano e que estão sempre voltados para a administração, para a gestão de uma forma geral. Muito legal, já estou seguindo, inclusive, o Auditar é Legal, vou deixar aqui, minha gente, todos os links do Alexandre na descrição do nosso episódio. É isso, meus amigos, agradeço mais uma vez ao meu querido Alexandre Capelli e nos vemos na próxima. Um abraço, valeu! Um abraço. E hoje vamos falar sobre governança, compliance, vantagem competitiva e quanto esses... Filho, vai para lá, vai meu amiguinho, senão você vai ficar fazendo barulho aqui. Vai, garotinho. Você estava expulsando? Estou, você está aí fazendo barulho com o celular, pô. Daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Olha, ainda teve protesto aqui, olha, você está me expulsando? Que maneiro, cara, foi o Espirro, eu acho. É, mas ele está com o celular ali, eu estou só ouvindo aqui a musiquinha. Aí daqui a pouco...